Amém, amém. Essa parada que você falou de as pessoas passarem a perna, aconteceu comigo uns anos atrás, três anos até, pra cá. E amizade também, depois que eu tive a treta, que a batalha da aldeia lá, que viralizou na internet, falei muita coisa de cabeça quente, os caras também falaram muita coisa de cabeça quente naquela época. E eu achava que tinha amigos, porque quando eu era o cliente de frente da parada, todo mundo que queria dar o nome pra batalhar, vinha em mim. Oi, irmão, como eu faço pra batalhar aí, mano? Vou dar um jeito. Falei, demorou. Era sempre o que eles falaram, o coração aberto. Aí quando eu tretei com os caras, quem era adepto, usar a ideologia deles, mesmo sem brigar comigo e diretamente, tipo, eu não era mais o Yuri pra eles, tá ligado? Onde eu colava, eu me sentia retraído, tipo assim, eu não tinha mais amigo, porque eu achava que eu tinha, entendeu? Todos aqueles amigos puxando o saco, aquela puxação de saco, melhor beatbox, não sei o que, e o tal era como infla também. Eu colava nos locais, eu tive um choque de realidade. Bum, falei, mano, cara, quem corre por mim? Ninguém, tá ligado? Fiquei pensando, ninguém. Aí eu ia pra casa, mano, e minha mulher pegava o vídeo da batalha da aldeia sozinho, tá nessas paradas, vendo o vídeo. E eu não via vídeo recente, eu via vídeo antigo que eu tava. Porque os caras pagou vários vídeos da época, tá ligado? Da treta. Então, sabe quando você fica remono, só o passado, parece que eu tava preso no 2016. Os anos passando eu tava preso ali, caramba, mano, era bom, não sei o que, caralho, eu quero voltar, não sei o que, parar de ir, vamos, por isso que eu, graças a Deus, e serviu que nem você falou, pra me blindar. Porque automaticamente, quando eu era o mais humilde, eu se tornei o cara frio. Agora o Yuri é arrogante, agora o Fernandinho é arrogante, por quê? O que ele acabou de falar, ele passou por muita coisa, então ele não vai dar toda hora assim. Toda hora é assim agora, virou bagunça. Agora ele que nem falou, mano. Agora é não. Mas quando ele fala, não, agora ele tá se blindando igual, eu tô me blindando hoje, eu não dou muito, não. Demorei pra aprender, não, Fernandinho. Mas eu pedi muito sim, tá ligado? Muito sim. Isso acabou me arrebentando, tá ligado? Fiquei depressão dois anos, emagreci 15 quilos pra um cara da minha estatura, só o pó. 15 quilos. Cocaína que só o cão, tá ligado? Cocaína, maconha, cocaína. Graças a Deus, mano, a família é linda, minha mãe me apoia muito, meu pai me apoia muito. Conheci esse cara assim, conheci aquele cara ali que tá me ajudando hoje, esse cara tá sendo um dos pilares hoje da minha carreira, é ele, tá ligado? O Renato, que é o Reféu MC, também tá sendo um, mano, que nunca me abandonou. Um único, que nunca me abandonou, tá ligado? Da época da Batalha da Aldeia. Os outros amigos devem estar falando, cara, o Irmão falando de mim, não, falando do cara que começou comigo ali, na minha trajetória. Me apresentou nas primeiras batalhas e nunca me abandonou, tá ligado? Então, você é louco, mano. E quando eu falo de amizade pra molecada, a molecada não entende o meu lado. Você iria hoje pra batalha? Oi? Você iria hoje pra batalha? Tipo, se te convidasse pra ir novamente? Não, colou semana passada, não foi? Colou, mas só pra assistir, tá ligado? Posso falar uma coisa pra você, irmão? Não, voltar pra eles, que você tá falando? Mano, eu acho que depende, Fernandinho, porque eu não posso falar uma coisa pra você, né? Tipo, quando você fala, ah, mano, eu nunca mais vou fazer isso, é tipo, nesse contexto, sabe? Porque, às vezes, pode rolar de novo a conciliação, mas eu acho que tem que ter aquela parada que você falou da irmandade, sabe? Saber chegar devagar, porque uma coisa que eu falo pra você é o seguinte, irmão, somos seres humanos, somos falhos, entendeu? Então, a gente não pode ficar se martilizando pelo que aconteceu, cara. Tem que colocar na sua cabeça o seguinte, cara, era mais jovem, eu era muito falho, todo mundo é falho, irmão, quem é que nunca falou besteira? E é igual o que você falou, o Brau fala uma coisa que é verdade, ele fala o seguinte, irmão, que a fama, ela, como que é, ludibria as pessoas, você não pode tomar cuidado com a fama, porque ela pode realmente te dar uma rasteira, ela pode te cegar, isso pode acontecer, às vezes, tá vendo as menininhas olhando, os caras... Que é mais e mais, né? Sim, que é mais e mais, entendeu? Então, cara, isso de uma maneira, por mais que você não queira, acaba entrando na sua mente, se você não souber dominar aquilo, né? Deus fez a gente pra ir dominar e não ser dominado, então, cara, não se cobre por por causa dessas paradas. Eu sei pelo que você passou, eu também passei exatamente pelo menos umas coisas, mas é nada melhor do que a experiência. A experiência, ela vai mostrando pra gente que, eu, por exemplo, eu olho às vezes frases que eu falava no Facebook de quatro anos, cinco anos, eu falei, mano do céu. Nada a ver comigo hoje. Nada a ver, então, cara, tudo é um processo de evolução. Uma coisa que você falou sobre a fama, eu lembro que no começo do podcast, eu sempre pedia pra Deus, nunca me dê a fama imediata. Eu falei, pai, eu falava, pai, nunca me dê a fama imediata, porque eu não vou saber lidar mais nesse ano. Exatamente. Eu não vou me dar um zinato. Isso é uma fala muito sábia. Sim. Porque que, você falou uma coisa, você tá com quantos anos hoje? 25. 25. Você é novo, mano. Hoje, essa nova geração que é tudo na hora. Sim. Eu recebo centenas de mensagens no meu celular, pessoas querendo... Se vocês me acompanham no meu Instagram, o que eu mais faço é dar uma moral pras pessoas. Mais que meus produtores antes. Pra gente também, no começo, eu lembro. Meus produtores antigamente falavam, Fernandinho, cara, você fica dando moral pra todo mundo, não pode. Falei, cara, eu fico mal de não poder ajudar. É óbvio que eu dou uma filtrada pra saber se aquilo tem relevância ou não. Pra me postar. Então, é... Esqueci o que eu ia falar. Sobre o pessoal de hoje, quer dizer, o imediatismo. Imediatismo. Não teve um... E assim, entre tantas coisas que eu recebo pedidos, teve um que pediu um iPhone X. Do nada, né? Do nada. E o moleque saudável, moleque bonitão, cara. Tem perna pra correr aí. Pô, pelo amor de Deus. Eu falei, irmão, eu não tenho. Eu tento ser o mais gentil possível. Eu fico... Sabe? Até filtrar pra saber o que eu vou falar pra esse cara que me pediu. Cara, daqui a pouco o cara começou a me xingar. Tipo, aí você tá tirando, irmão. Tipo, aí você tá tirando. Tipo, aí... Tipo, aí você tá tirando.